Dando uma boa tarde a todos, saudando a vereadora Gilmara de Timbó, que está aí também, o Ricardo lá de Rio do Sul, que eu vejo, e todos que estão acompanhando a sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Então, convido o senhor secretário ad hoc, vice-presidente, secretário ad hoc, deputado Kennedy Nunes, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Eu faço a leitura da 99ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada ontem, dia 4 de outubro de 2022, com a presidência dos deputados Macir Sopelso, Maurício Cudilac, Ricardo Alba e a secretaria do deputado Ricardo Alba. Às 14 horas, o dia 4 de outubro do ano 2022, nessa cidade em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se à Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. O expediente foi solicitado para que fosse feita a distribuição e, em breves comunicações, fez uso da palavra o deputado G.C. Lopes. No grande expediente, não houve inscritos para o horário destinado aos partidos e, em ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberto a sessão, o senhor presidente adentrou no horário da ordem do dia, que teve votação. Em votação foram aprovados o pedido de informação 403-2022 e as moções 789-787-803-2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1510 e 1511, 1518 a 1519, 1521 e 1522-2022 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações 635 e 636-2022. Em explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Ricardo Alba, Volney Weber, Jair Mioto, Maurício Scudlar, Ivan Nats e a senhora deputada Paulinha. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E, para constar, o segundo secretário fez a presente ata que eu acabo de ler, senhor presidente, e que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, do ATA por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, deputado Ismael dos Santos, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados já presentes na casa, aqueles que ainda estão nos acompanhando em seus gabinetes, nossos amigos da rádio Alesc, da TV Legislativa, povo catarinense, é claro que esse é um momento emblemático, histórico, na minha carreira política, que está chegando aí aos 30 anos. Três mandatos de vereador na cidade de Blumenau, três mandatos como deputado estadual efetivo nessa casa e também um ano e meio como deputado suplente aqui na Assembleia Legislativa. Estamos chegando aí a 13 anos e meio de caminhada. E agora, no novo momento das eleições que concluímos a primeira etapa, no último dia 2 de outubro. Parabenizar os deputados que concorreram a essa eleição, que deram seus nomes, deputado estadual, deputado federal, os deputados que aqui estão, deputado Mota, deputado Sareta, pela reeleição, deputado Scudillac, deputado Kendi, que foi corajoso na sua perspectiva na busca de uma cadeira no Senado e que fez bonito, bela votação. De fato, hoje é o momento de destacar duas palavras. Das 400 mil palavras que temos no dicionário da língua portuguesa, eu destacaria duas. Gratidão e responsabilidade. Gratidão a Deus pela energia, pelo cuidado constante nas estradas, pela força, pela sabedoria, pela serenidade. Gratidão e responsabilidade em todos os momentos, campanha política, todos nós sabemos. É como a montanha russa, você tem os picos emocionais, notícias positivas, notícias negativas, sobretudo agora nesse mundo digital, de redes sociais, e você ouve palavras positivas, mas também palavras negativas. Mas eu fico feliz pela graça e pela força e pela iluminação que veio dos céus. Agradecer a família, minha esposa Denise, aos filhos, mas em especial a Denise, 36 anos, parceira de caminhada e que esteve comigo a cada instante dessa difícil e árdua campanha eleitoral 2022. Agradecer aos amigos que sempre nos tinham com muito carinho recebendo e nos dando palavras de incentivo, de motivação, a equipe do gabinete, a equipe de voluntários. Uma gratidão toda especial ao meu amigo prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, que mesmo não sendo da minha filiação partidária, decidiu coordenar a minha campanha no Estado de Santa Catarina e o fez com extrema excelência. Muito obrigado, prefeito Kleber Vandal, e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estiveram na coordenação desta campanha. Mas agradecer de forma muito afetuosa aos eleitores. Foram 110.531 catarinenses que depositaram a sua confiança no nosso nome e no nosso número 5577 e nos deram essa belíssima votação, nos colocando como sétimo deputado com maior número de votos no Estado de Santa Catarina. Fazendo voto nos 295 municípios, conseguimos fechar o mapa, dessa vez, deputado Sareta, no Estado de Santa Catarina. Então, fica aqui registrada a nossa palavra de gratidão. Mas também a palavra responsabilidade. Eu entendo que estar em Brasília, entre os 16 deputados eleitos, representar quase 7 milhões de catarinenses lá no Congresso Nacional, é de fato uma enorme, difícil, árdua, embora privilegiada a missão, mas iremos à Brasília, com a responsabilidade de cumprir aquilo que, ao longo da caminhada, como candidato, conversávamos com os catarinenses. Primeiro, questões estruturais para o nosso querido Estado de Santa Catarina. Que, sendo o deputado Scudillac, nosso presidente, apenas 1% do território do Brasil, Santa Catarina é a sexta economia. E, infelizmente, somos o 23º Estado em receber o retorno desses recursos. Então, é preciso que a nossa voz seja ouvida de forma mais intensa, com um olhar mais carinhoso, e que, de fato, o nosso presidente, o bordão que tem, se torne realidade. Menos Brasília e mais Brasil. É isso que queremos e é isso que desejamos, para obras estruturais, imprescindíveis, indispensáveis, para que a nossa pujante economia continue forte e firme, sobretudo no escoamento da nossa economia para os cinco portos que temos, e, infelizmente, ainda com rodovias lastimáveis, não só estaduais, mas também as federais, e lá queremos estar lutando nessa perspectiva. O pacto federativo, questões fundamentais de reforma administrativa, tributária. Tenho conversado muito com empresários, com comerciantes, que cobraram de nós essa pauta e que, com muito carinho, queremos levar à Brasília. Mas não só isso, deputado Kendi. Vossa Excelência, que aqui tem insistido nessa tecla, existem também pautas de valores, pautas de princípios, que, para nós, são inegociáveis, e que lá estaremos na defesa dessas pautas. Falo da liberdade de expressão, do direito de ir e vir, falo do direito à vida, do não ao aborto, do não à liberação das drogas, falo de questões sociais, de questões educacionais, de valores ligados à família, à liberdade que temos de professar, deputado Mota, a nossa fé, os nossos valores espirituais, enfim. Lá estaremos para defender aquilo que entendemos ser fundamental para o Brasil na perspectiva cristã. E eu concluo, seu presidente, senhores deputados, nessa rápida intervenção de agradecimento, nessa tarde, com um texto bíblico. O sábio Salomão, que foi governo durante 40 anos em Israel, ele disse uma frase, há 3 mil anos, e que continua muito atual. Ele dizia, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de Deus. É nisso que cremos, é nisso que confiamos, e é nisso que depositamos a nossa fé. Ou, para citar aqui, Napoleão Bonaparte, que também dizia que a vitória compete a Deus, mas o bom combate compete a nós. E esse combate foi feito. E eu espero não frustrar nenhum, absolutamente nenhum, dos 110.531 votos depositados na nossa pessoa. Vamos em frente, com fé, com a graça e com a luz divina, que certamente vai nos iluminar nessa longa caminhada lá em Brasília. Obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Próximo deputado inscrito, deputado Kennedy Nunes, a quem concedemos o tempo regimental de 10 minutos. Obrigado, seu presidente. Parabéns, deputado Ismael, pela belíssima eleição, e que o senhor te abençoe naquela casa. Parabéns ao deputado Neudir Sareta, que também está aqui, que conseguiu o sexto mandato, ao bispo Sérgio Mota, que conseguiu a reeleição, e foi um grande parceiro na minha caminhada. Muito obrigado ao deputado Maurício Codilá, que agora alcançou o quarto mandato, o quarto mandato, e que Deus possa abençoar a todos vocês. Eu cito esses por estarem aqui no plenário. E quero agradecer também quase meio milhão de pessoas que dedicaram e que apostaram no meu nome para o Senado. E, como fiz já no domingo à noite, agradecendo todos esses que acreditaram na nossa luta, porque nós, e faço aqui referência à presidente do PTB, Jovem Amaiara, que está aqui, nós do PTB estávamos num processo quase que minguante, mas as pessoas acreditaram. Quero agradecer aqui também o Partido Progressista, do nosso candidato ao governo, Espiritão Amin, que também abraçou a nossa candidatura e que alcançamos quase meio milhão de votos. Isso é muito para alguém como eu. Aliás, foi feita uma matéria do valor do voto. Eu tive... O meu valor do voto foi quase 1.800 vezes menor do que o que gastou mais, que foi o candidato Celso Maldana. O meu voto custou 60 centavos. Ou seja, é uma grande coisa para nós fazermos, e a minha gratidão aos catarinenses. E um aviso, a luta não terminou. Vou lá começar. Quase um ano, hoje é dia... Que dia é que é hoje? Cinco. Cinco, né? Cinco de outubro. No dia 7 de outubro do ano passado, eu falei isso. Toca no telão. Quase um ano atrás. Olha o que eu recebi de dentro do governo. Boa noite, Kennedy. Sobre o caso do software que está na mídia, uma informação relevante que talvez possa contribuir. Entre as várias empresas da região que poderiam atuar neste tipo de serviço, uma delas é a Software Expert, Soft Expert, de Joinville. Essa empresa é líder de mercado no Brasil do desenvolvimento de softwares para suporte à gestão de qualidade e implantação do certificado ISO 9000. Essa empresa foi contratada pela Secretaria de Administração e, assim como as outras, manifestou, abre aspas, desinteresse, fecha aspas, pelo negócio por não atender aos requisitos constantes no termo de referência. Entendeu? A dispensa da licitação é porque daí eles colocam um jabutizinho lá no termo de referência, dizendo o seguinte, que o software tem que ter o tio um pouquinho menos à esquerda do que... Essas questões só para fugir da dispensa da licitação. O principal motivo foi do desinteresse foi a exigência, no termo de referência, a exigência que o software, serviço, seguisse uma determinação padrão chamada MCDA, dígito C, metodologia multicritério de apoio à decisão construtivista, da qual o coronel Isaías é especialista. Esse foi o pulo do gato para justificar a necessidade de dispensa de licitação. Essa foi a minha fala há um ano atrás. E agora está aqui. Recebi do Ministério Público, chegou às minhas mãos toda a investigação. para resumir, três personagens. Coronel Isaías, já reformado, secretário Tasca, coronel, secretário de administração, e um que se chama Giovanni Pacheco, que também é oficial da Polícia Militar. Esses três... Ei, não fica bravo comigo. Não, está aqui. Está aqui. Eu vou disponibilizar para a imprensa. Está aqui. Segundo este relatório, assinado por Patrick Teixeira, analista de contas públicas, do Ministério Público de Contas, do Ministério Público de Contas, segundo este relatório, aquilo que eu fiz, que é o MCDA, que é o tal do Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista, esse é um tema em que o coronel Isaías é especialista do tema, com doutorado, e que foi o motivo da dispensa de licitação. Mas... quem é que foi o convidado especial da banca desta tese do coronel Isaías? O Tasca. Que foi o cara que contratou o serviço com dispensa de licitação, porque só o cara A, o pedido exigia esse tal do MCDA, hífen C. O relatório diz que, além da amizade profissional, afinal de contas, os três são oficiais da Polícia Militar, além disso, eles, um chama o outro para a sua banca de avaliação. Então, Tasca foi avaliador da banca do Isaías, o Isaías foi avaliador da banca do Tasca, os dois foram avaliadores da banca do tal Giovanni, e aqui, está aqui, menções de gratidão, muito obrigado, você, fazer parte da minha banca, nota de agradecimento, olha aqui, registra, no mesmo documento, mais adiante, Giovanni Cardoso Pacheco, também registra agradecimento a Jorge Tasca. É um... somebody love, negócio louco. Mas qual é a sacanagem disso aqui? 500 mil reais gastos por um projeto, por um software, que segundo o Ministério Público de Contas, poderia ser encontrado de graça. De graça. Mas não. A promiscuidade desse governo, que graças a Deus o povo de Santa Catarina disse, Moisés, hashtag vai para casa, e eu fico contente, eu fico contente, porque eu e o padre Pedro somos os autores do projeto que acabou com a aposentadoria de ex-governador, porque senão esse Moisés, além de ser aposentado coronel, ia levar mais uma aposentadoria. Moisés, não vai levar a aposentadoria, porque acabou a teta e você vai para casa. E os teus amiguinhos, coronéis, oficiais, da rodinha de puxa-saco, vão se incomodar. está aqui. Não se incomodar. Eu vou ler aqui o que diz o final. Olha só. Ademais, após tais considerações, pode-se concluir que existem potenciais indícios de que a inexigibilidade da licitação tal foi feita, que culminaram com a contratação da empresa que o Isaías, que é o cara que fez doutorado, avaliado pelo Tasca, que o Tasca mandou contratar a empresa do cara, Somebody Love, foi denominada a Seon Tecnologia, foram irregularmente executadas e instruídas, haja vista que inexistiu dos procedimentos de comprovação cabal, da impessoalidade e da competição ao contrário. E verificou-se ainda a existência de outros programas que se utilizam do mesmo tal do MCDA, dígito C, inclusive gratuitos. Um minuto, senhor presidente, para eu terminar aqui só a leitura do documento. Dois minutos. Obrigado, senhor presidente. Ainda verificou-se uma extrema celeridade em diversos momentos do procedimento, especialmente no caso do Porto e São Francisco, que a bem e a verdade limitou-se a copiar o parecer da Secretaria de Administração, sendo que é possível perceber que, no processo do Porto, sequer o processo foi deflagrado para suprir uma necessidade de administração. Aqui está o documento, sabe o que é, deputado Ismael? Aqui está o documento. Os caras lá do Porto e São Francisco estavam com tanta pressa que está aqui no documento, o documento assinado com o nome dos ex-diretores. Eles nem tiveram a possibilidade e a pressa ou o cuidado de trocar o nome dos ex-diretores. Finalmente, o que mais me chama a atenção é a aparente inexistência e determinação do Estado em contratar a software PSEC, que já começa com a escolha pelo MCDA dígito C e pela necessidade da contratação de programa que aplique exatamente a metodologia. Nesse diapasão, também existem indícios de que as contratações, ora analisadas, foram direcionadas. Não sou eu que estou dizendo, é o relatório. Direcionadas já na escolha da metodologia, que o cara é craque, entendeu? E, haja vista, que se vinculou que o sócio-administrador da empresa contratada e a cúpula da Secretaria de Administração e do Porto de São Francisco do Sul, na verdade, compuseram um grande grupo de estudos e pesquisas no âmbito do PPGEP, da Universidade Federal, no qual se debruçam a dedicarem a MCDA dígito C e de onde ressurgiu o PSEC, sendo que, além das relações acadêmicas diretas entre os personagens, grande parte da cúpula recém-criada é formado por oficiais superiores da Polícia Militar, assim como o sócio-administrador da empresa. Ou seja, um ano depois, a imprensa denunciou, o Jornal ND denunciou, nós trouxemos aqui e, para finalizar, esse daqui, deputado Ivan, foi o tal do processo que o Akira, em menos de algumas horas, pediu a saída porque um minutinho, seu presidente. Esse daqui foi o processo, lembra, deputado Ivan, que o delegado Akira entrou na delegacia geral e daí, de repente, ele disse, estou fora. Está aqui. Akira, você tinha razão, Akira. E parabéns, Akira, de não querer deixar a tua digital num rolo. dos amiguinhos do Moisés. Eu vou ficar atento a isso daqui, porque isso não pode passar de graça. Aqui tem completamente rolo em uma licitação, dispensa a licitação de um software de 500 mil reais e que se encontra no mercado de graça com o mesmo tal MCDAC. Isso se chama o jeito Moisés de governar. vai para casa, Moisés. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Guedes Nunes. Próximo orador inscrito, deputado Sargento Lima. Próximo orador inscrito, deputado Neudis Sargento. Vossa Excelência, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão. Não poderia deixar de também fazer uso da palavra para fazer alguns registros importantes sobre esse processo eleitoral vivenciado. E é claro que, antes de mais nada, deixo consignado aqui o agradecimento àqueles catarinenses que entenderam de apoiar a minha candidatura, o que resultou na possibilidade de permanecer aqui nessa casa por mais quatro anos, continuando o trabalho que temos feito aqui. Quero também, de forma muito especial, agradecer a todos que participaram do processo eleitoral de forma correta, digna, como deve ser realmente o processo eleitoral, debatendo aquilo que é o melhor para o Brasil, para Santa Catarina e para os nossos municípios. nós percebemos também que continua ainda durante as eleições informações nem sempre verídicas, tentando induzir o eleitor, infelizmente ainda proliferam as chamadas fake news, tentando induzir sobre inverdades, o que apequena o debate político, o debate eleitoral sobre aquilo que é realmente o melhor para o Brasil e para Santa Catarina. Nós temos a oportunidade agora, de um segundo turno, de continuar debatendo e, de fato, termos na mesa as propostas daquilo que é melhor para os catarinenses e para os brasileiros. E aqui quero fazer um registro também ao candidato Décio Lima, que logrou êxito estar no segundo turno e que tenho a certeza de que fará nesse segundo turno um debate efetivamente sobre o que é melhor para Santa Catarina. Nós andamos nesse estado afora, conversávamos com pessoas e muitos não entendiam, assim como nós também não aceitamos, que o caixa do Estado esteja com recursos disponíveis e pessoas esperando dois anos, três anos para uma cirurgia, para uma consulta, para um atendimento médico. Isso é um carma que vive em milhares de catarinenses que não podem continuar. Da mesma forma, percorrendo o Estado as nossas rodovias, sejam elas federais ou estaduais, em péssimas condições de trafegabilidade, risco para quem está trabalhando na rodovia com seus caminhões, com seu transporte e também aqueles que estão viajando com suas famílias ou passeando, enfim, fazendo aquilo que cada um tem o direito de fazer. Então, Santa Catarina precisa olhar com mais cuidado isso, essa questão da nossa infraestrutura, a questão do atendimento das pessoas, da saúde, fundamentalmente. Aqui nesta casa tem o defendido e levado à saúde como uma verdadeira bandeira de vida, porque entendo que o chave de todo um governo é atender essencialmente as pessoas e aí a saúde tem que estar em primeiríssimo lugar e nós sabemos que temos que avançar ainda muito mais nesse sentido, teremos grandes desafios para isso. Temos grandes desigualdades também que dependem de ações federais do governo federal, um governo que não pode voltar as costas para os que menos tem, para os que mais precisam, uma população que não pode criar preconceitos contra seus irmãos imigrantes, quase todos nós somos imigrantes de uma forma ou de outra, agora, mais recente do passado e a gente vê proliferar infelizmente ideias discriminatórias em relação a imigrantes quando somos todos seres humanos iguais, nós temos que combater essas ideias da desigualdade por não ser da mesma cidade, do mesmo estado ou até mesmo do mesmo país. Enfim, nós vivenciamos um processo eleitoral em que se também atacou o sistema eleitoral, se atacou a justiça eleitoral e vimos que o nosso sistema eleitoral funcionou, o povo votou em quem quis votar, as urnas foram abertas e ali apareceram os votos conforme o cidadão depositou e nós, como eu disse, que temos a missão de estar na política, temos que trabalhar para melhorar a vida das pessoas e tem muita coisa para melhorar, especialmente para os que mais precisam, para os que mais necessitam. Nós temos gente em situação difíceis, gente que não tem como comprar sua comida no final do mês, gente que espreme de todo lado seu salário para conseguir passar o mês, temos gente que precisa de ação mais efetiva dos nossos governos, não dá para a eleição de governo ficar só discutindo fake news, kit não sei o quê, tem que discutir a realidade do povo brasileiro e catarinense, povo que é sofrido e trabalhador e às vezes inclusive se ilude com alguma fake news ou com alguma coisa que veio. Então o recado aí está dado, as eleições de primeiro turno aconteceram, a Assembleia Legislativa aqui também teve a sua participação, quero enaltecer todos os que pelo voto conseguiram angariar esse debate, esses mandatos, os que disputaram e não se elegeram, mas que participaram do processo eleitoral contribuíram também e que a gente possa, de fato, nesse segundo turno discutir o que é melhor para a população brasileira de forma efetiva, que a gente possa lutar pela melhoria das condições de vida da população, que o nosso Estado possa garantir mais atendimento às pessoas, que a gente possa ter mais também da fatia desse bolo nacional que tanto é arrecadado e pouco aqui é retribuído e que a gente possa, acima de tudo, trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa é a minha mensagem, deixo mais uma vez consignado o agradecimento a todas aquelas pessoas que nos acreditaram mais uma vez para que pudéssemos pela sexta vez termos um mandato de deputado estadual para representar esta parcela da população que nos confiou o voto. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Neudir Sareta. Com a palavra agora a Sargento Lima, ao qual também aproveito para parabenizar pela reeleição, pela excelente votação. Fica sob sua responsabilidade a partir de fevereiro do ano que vem e do deputado Cadorim, a representatividade da nossa querida Joinville. Eu fico feliz porque conheço o amigo, a luta e a garra do amigo e sei que nós vamos estar bem representados. Parabéns, deputado Sargento Lima, e com a palavra para o tempo de até 10 minutos. Muito obrigado, deputado Kennedy Nunes, que hoje está aqui presidindo a sessão, meu amigo e colega de partida, deputado Ivan Nades. Muito obrigado a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho. E não vou dizer que é algo fácil o período eleitoral, é desgastante, mexe muito com o psicológico do sujeito, a aceitação e a rejeição são dois sentimentos muito quentes, muito intensos. Os dois mexem muito com o indivíduo. Nós tivemos aí pela frente uma campanha muito bonita, muito limpa, muito transparente, uma campanha silenciosa, uma campanha que contradisse muitas vezes aquilo que era dito. pessoas que apresentavam resultados, a campanha das pesquisas. E é sobre isso que, além dos agradecimentos que eu quero deixar para os minutos finais, eu quero falar sobre o resultado das pesquisas. Nós tivemos no Brasil uma situação de resultados em todo o território nacional das principais empresas que fazem pesquisa e erraram miseravelmente. Então, nós podemos acompanhar também nos últimos dois dias, há um pouco mais de tempo na TV fechada, mas de forma bem exclusiva na TV aberta nos últimos dois dias, a retratação dos órgãos de imprensa em relação ao resultado das pesquisas. eu enxergo da seguinte forma, ou foi de forma culposa, ou seja, realmente são incompetentes, não sabiam o que estavam fazendo, e daí sim merece-se um critério especial em relação a órgãos fiscalizadores dessas ditas empresas de pesquisa, ou então foi de forma dolosa, de forma criminosa, a fim de induzir resultados. Essa indução de resultados, ela tenta direcionar o voto útil para um determinado candidato. Fugiu de longe da realidade. Então, nós temos que admitir isso. As próprias empresas, a própria imprensa passou os últimos dois dias tentando se retratar, tentando explicar um erro visível, como eu falei, ou de forma culposa, ou de forma dolosa. Mas, quando se faz a abertura da urna e se faz a contagem de votos, podemos apreciar ali que houve realmente um erro gritante das empresas de pesquisa que fazem essa pesquisa eleitoral. Mais menos, não tão ruim quanto a opinião também dos gurus políticos do Estado. A gente assiste eles lá, lê as colunas, alguns deles, fazem lives, fazem transmissão, falando que tal candidato não chega de primeiro mandato, não chega à casa dos nove, dez, onze mil votos. Eu não sei qual a realidade que eles trabalham. E eu não sei se eles emitem essa opinião de forma dolosa ou culposa também. Mas, independente, erraram, erraram feio em muitas das suas previsões, em muitas delas mesmo. Mas, quando se trata do cenário nacional, isso fica mais preocupante ainda. Muito preocupante. Não existe outra receita, não existe uma receita secreta ali dentro. existe aquilo que acontece comparando a política com qualquer outra atividade. Existe o trabalho. Essa semana eu estive na Câmara de Vereadores no dia de ontem e eu vendi a fórmula secreta. Me perguntaram a razão, o que foi feito para atingir essa votação. Publicizem seus votos, vereadores, eu disse para eles. Cada voto que você der na tribuna, cada voto que você der nas suas comissões, torna isso público. A população não é alienada. E você vai parar de idolatrar bandidos contumazes, protetores de bandidos contumazes, alcoviteiros de quadrilheiros, pessoas que ferem a economia do Estado propositalmente. Então, está aí a receita para quem fazer uma boa votação. Cada vez que dá um votinho aqui dentro do plenário, nas comissões, deixe isso público, põe lá na rede social. As pessoas estão acompanhando isso aí. Não pensem que aquilo que fazem, fazem como o gato faz, lá em terra, na areia. Isso não acontece mais, não. Então, cada atitude dessa já é um bom caminho. Então, eu quero também aproveitar, estou com a voz bastante prejudicada, agora é a nossa ferramenta de trabalho, mas, enfim, está difícil manter a voz funcionando. E não foi por comemoração, não está, Tarcísio, foi de falar mesmo, foram 45 dias gritando, incessantemente falando, cumprimentando pessoas, apertando mãos. Não foi na comemoração, porque eu não comemorei. Minha vitória não foi completa. Minha vitória não foi completa. Minha vitória está vindo daqui no segundo turno. Essa será a minha vitória. Quando nós fomos eleger o nosso presidente Bolsonaro e julgar o partido das trevas para sempre, dentro do mar do esquecimento e todos aqueles que andam junto com ele. Falei há exatos sete meses atrás que nós iríamos arrancar a Carlos Moisés do governo e eu falei isso nessa tribuna. Ele, o primeiro, o segundo e terceiro escalão dele. Foi feito o trabalho. Foi feito o trabalho. Inclusive, na minha cidade, fiz mais votos que o próprio candidato a governo do Estado. E outros, vários municípios repetiam a proeza. não vou falar dele porque rei morto, rei posto, rei morto. Para mim, não existe mais. A gente tem outros problemas agora. É a última vez que eu me refiro a essa pessoa. Mas, aos eleitores, quero dizer que fizeram um excelente negócio, fizeram um excelente negócio renovando o meu contrato. tens aqui um cara que tem entendimento do que é ser servidor público. Eu entendo o que é isso. Minha vida inteira fui e sei muito bem o que é um servidor público. Quero agradecer a cada um dos 71.125 catarinenses. Quero agradecer aos quase 40 mil joivilenses. Meus vizinhos, meus amigos, pessoas que conheci ao longo de quase 30 anos naquela cidade. Muito obrigado a cada um de vocês. Fizeram um bom negócio renovando o contrato com o Sargento Lima. Espero, do fundo do meu coração, que Deus tenha misericórdia do país. É uma questão mesmo de misericórdia que Deus, mais uma vez, mostre essa preferência que Ele tem por essa terra. e no dia da votação do segundo turno, a gente não concorra ao erro do primeiro turno. Que, primeiro, que foi induzido realmente ao erro por empresas de pesquisas que não deveriam nem estar funcionando. Meios de comunicação que propagaram esse resultado dia e outurnamente na televisão, que também não deveria nem estar funcionando. não merece que seja assistido e também por um sentimento de irresponsabilidade de muitos que não foram às urnas. Foi a abstenção o grande pecado. Nós poderíamos ter já liquidado a fatura no dia 2 de outubro. Hoje, eu não precisaria mais falar dessa aberração política chamada Lula. Hoje, poderia já nem tocar nesse assunto. fazer o mesmo que eu fiz com o nosso governador aqui. Jogar no mar do esquecimento. Escrever o seu nome no livro daqueles que não devem ser lembrados e jogar as páginas do local incerto e desconhecido, saindo pela porta de trás. Mas, temos aí mais alguns dias de forte trabalho para atingir o nosso objetivo maior. E vai ser atingido. Para a honra e glória do nosso senhor Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Com a palavra, deputado Ivan Nats, por um tempo de até 10 minutos, ao qual também parabenizo pela reeleição. O Ivan tem um... Nós temos uma história juntos. Na primeira vez que ele entrou aqui no parlamento foi quando eu pedi uma licença. O Ivan tinha saído candidato, ficado suplente. ele ficou aqui 60 dias, depois veio com o mandato como um dos que levou menos votos naquela eleição de 2018 e agora vem montado no caminhão de votos. Parabéns, deputado. Isso, com certeza, é resultado do trabalho também. Boa tarde. Obrigado, deputado Kennedy. Posso dizer que boa parte que faço aqui aprendi com a vossa excelência. sempre disse isso. Nosso professor, nosso guia e que vai certamente fazer falta aqui. Como a manifestação que a vossa excelência fez agora do software que o software foi comprado segundo o Tribunal de Contas agora com evidência de fraude e que poucos deputados vou falar aqui olhando para o senhor não olhando para a câmera não vou falar olhando para o senhor poucos deputados tem coragem de subir nessa tribuna aqui ó e fazer o que o senhor faz e fazer o que eu faço fazer o que o Lima faz poucos maioria tenta se fazer de conta que não sabe ou não tem não quer fazer não sei cada um faz a sua a sua história mas vossa excelência deputado Kennedy tem marca nessa tribuna aqui é marca de combater é marca de enfrentar é máquina de vencer de vencer é isso que o senhor é o senhor é um vencedor e um professor para todos nós o senhor deixa o parlamento porque lá no começo já disse que não não seria mais candidato de deputado para mim e deixa um legado uma história e deixa seguidores aqui dentro desse parlamento e eu vou mostrar para vossa excelência que eu sou um seguidor de vossa excelência o governo acabou acabou a picanha o violãozinho ensinando a fazer picanha invertida tudo viu isso aí não sei como podia dar certo não tinha como dar certo todos os que se grudaram no governador Moisés faliram faliram quem não teve ali uma instituição para se grudar para tentar se salvar faliu então o governador faliu a si próprio faliu o estado moralmente e faliu os seus colegas os candidatos do governador Carlos Moisés os de ponta os de ponta não fizeram 7 mil votos 7 mil votos aqueles que eles apostavam não passaram de 8 mil 7 mil votos para deputado estadual então o governo não prejudicou a si também só prejudicou todos aqueles que estavam à sua volta caíram como um joguinho de dominó um atrás do outro incapacidade gera incapacidade não tem o que fazer mas eles estão caindo senhores deputados e estão fazendo estrago continuam fazendo estrago mas aqui nesse parlamento tem gente que fica de olho deputado Kennedy pode demorar mas nós apontamos agora veio a deliberação essa semana da diretoria da Selesc a 89 2022 e a instrução normativa 131 0025 que a Selesc está dizendo que é segredo que não pode mostrar que não pode mostrar mostra aí eles estão dizendo que não pode mostrar porque a comissão de valores proíbe mostrar divisão de lucros dividendos a mais para os investidores a boca de caixa feita no domingo aqui ó mostra no plenário aqui da assembleia para os caras tarinenses verem o documento que eles não querem que mostre porque a comissão de valores imobiliários imobiliários disse que não pode mostrar mas aqui na assembleia legislativa tudo se pode mostrar e esse documento aí ó é a maior fraude que a Selesc está aplicando sobre os catarinenses dividindo os lucros entre os seus diretores seis vezes mais volta pra mim a Selesc está dividindo o lucro os dividendos da empresa volta pra mim aqui no plenário a Selesc está dividindo o lucro da empresa seis vezes mais com os investidores do que com os servidores com aqueles que trabalham um absurdo uma coisa inaceitável uma portaria da diretoria da Selesc feita num domingo num documento que eles dizem que é secreto um absurdo o negócio não tem como explicar isso e mais senhores pra calar a boca de alguns gerentes de alguns diretores isso que eles fizeram eles colocaram uma 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 deliberação 89 2022 agora no domingo que os mais de 500 gerentes que a Selesc possui os mais de 500 gerentes que a Selesc possui pela portaria vão receber incorporação salarial e incorporação salarial por tempo de gerência mais ou menos o seguinte quem tem 5 anos de gerência vai incorporar 50% da gratificação quem tem 6 anos de gerência 60% 7 anos 70% 8 anos 80% e assim sucessivamente até que incorpora 100% da gratificação de gerência depois de 10 anos de gerente na empresa gerentes que muitos deles merecem é verdade mas muitos são indicados políticos gente que não faz outra coisa senão política então meu respeito aos funcionários da Selesc a Selesc tem mais de 4 mil colaboradores é uma empresa extraordinária mas tem um grupinho aí dentro da Selesc que se beneficia os amiguinhos os amiguinhos do governador Carlos Moisés que foi chutado nas urnas o primeiro governador da história a não ir para o segundo turno e ainda perder para o PT que nunca teve no segundo turno aqui em Santa Catarina agora assina uma portaria dando 6 vezes mais dividendos para empresários alguém está alguém está levando alguma coisa aí porque ninguém tirou isso da cabeça dá 6 vezes mais entrega de dividendos para investidores deixando o funcionário de fora incorporando mais de incorporando gratificações para mais de 500 gerentes eu pergunto senhores deputados o impacto financeiro disso o impacto financeiro dessas incorporações quem vai pagar quem vai pagar quem vai pagar é o consumidor é você consumidor que está pagando a luz está pagando a energia da sua casa tirando o último que tem para pagar a energia para pagar gratificação para 500 gerentes que já ganham ótimos salários que já vão se aposentar com ótimos salários é você catarinense que está pagando essa conta você que vai dividir a incorporação dessas 500 gratificações para o resto da vida dessas pessoas com que razão com que razão se esses cargos de gerência sempre foram cargos políticos quando você acender a luz da sua casa pá acendeu a luz ligou o chuveiro viu a geladeira funcionando ligou a televisão tu está pagando uma partezinha dessas 500 gratificações então eu faço essas observações eu sei que isso vai ser enfrentado no tribunal de contas nós vamos para o poder judiciário nós vamos para o poder judiciário contra essa aberração não adianta me ameaçar não não adianta dizer que não pode mostrar a portaria aqui está aqui a portaria para quem quiser ver está aqui é só pedir pelo whatsapp pela internet que eu mando não adianta me ameaçar dizer que isso aqui é documento sigiloso que é sigiloso é sacanagem que vocês fazem com o dinheiro do contribuinte com quem paga conta de luz aqui em santa catarina e é por isso que no próximo mandato senhor presidente senhores deputados nós temos a obrigação de passar a selesc a limpo a selesc precisa ser passada a limpo e a assembleia legislativa vai fazer a cpi da selesc a nova legislatura a partir de fevereiro vai fazer a cpi da selesc para compreender o que é a selesc o que fazem com tanto dinheiro por que não tem rede trifásica no interior de santa catarina por que algumas empresas recebem ligação imediatamente e outras não recebem por que os servidores reclamam tanto da selesc e por que os usuários reclamam tanto da selesc o que é a selesc o que é a selesc essa é uma obrigação do próximo mandato passar essa empresa a limpo e nós vamos fazer nós vamos fazer a cpi da selesc com a ajuda de todos vocês muito obrigado seu presidente obrigado deputado e fã enquanto a vossa selesc estava falando eu me lembrei que nessa caminhada uma das grandes reclamações pelo interior era exatamente a falta de estrutura de energia elétrica para novos empreendimentos empresariais como botuverá por exemplo e também a rede trifásica na comunidade rural no interior a selesc é uma empresa pública esses dividendos aí deveriam ser colocados para investimentos aonde está sendo necessário e aonde está tendo essa demanda o que vai acontecer daqui a pouco vai aumentar as cooperativas e a selesc vai acabar em nada vamos passar para a ordem aliás para o horário destinado aos partidos políticos União não tendo inscrito PL também não tem inscrito bancada PDT republicanos também não tem PP também não tem orador inscrito PSD também não Partidos Trabalhadores também não Podemos também abre a parte e o bloco MDB novo também não tem tendo em vista por acordo de líderes nós vamos antecipar a ordem do dia e tem a moção número 804 do deputado Fernando Kreling que cumprimenta o senhor Henrique Loyola empresário e ex-senador da república pela passagem dos seus 90 anos em discussão não havendo votação está aprovado essa comunica também essa presidência que defere os requerimentos número 1520 1523 e 1525 que será encaminhado aos destinatários senhores deputados a gente lembra que na reunião da mesa de hoje nós decidimos que na próxima terça-feira deputado Ricardo Alba é que por ser na quarta feriado a sessão na próxima terça-feira será também de forma híbrida ou seja os deputados que estiveram aqui ou que estarão no plenário poderão participar da sessão e os que não estiverem aqui poderão participar de forma de vídeo por vídeo e assim continua normal a sessão somente esta sessão de terça-feira que vem será de forma híbrida não havendo mais oradores inscritos agradecendo a Deus e a todos os funcionários que ajudaram a gente a fazer esta sessão esta presidência dá por encerrada a presente sessão convocando outra ordinária para amanhã às nove horas da manhã está encerrada a presente sessão